Parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras que batalham diariamente por um futuro melhor e que proporcionam o desenvolvimento do nosso país. Que todos sejam valorizados e respeitados no ambiente de trabalho com oportunidades dignas em direção ao mundo mais justo e igualitário. Feliz Dia do Trabalhador, homenagem da Rede Selinalda.